Oi, oi lindas e lindas do meu canal! Tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Noite do Hambúrguer. Isso mesmo, vamos comer hambúrguer, família toda. Eu e o Carlão vamos preparar e mostrar tudo pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Não deixe de avaliar com o seu like se você gostar de vídeo desse tipo aqui no canal. Se inscrever no canal pra fazer parte dessa família. E de me seguir e me acompanhar pelo Instagram pra gente tá sempre coladinhas, beleza? Então se vocês querem conferir a Noite do Hambúrguer em família, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, boa noite pra vocês. Vamos fazer hoje a Noite do Hambúrguer, né? O Carlão tá aqui me ajudando. Já começamos aqui, ó, a fritar os hambúrguers. Liguei o fogo, colocamos quatro. Essa frigideira aqui a gente vai fritar os ovos, tá aqui. Gente, essa frigideira aqui não é porque ela é suja, é porque é aquela frigideira de cerâmica. E aí a gente passou o bombril, né? Aí tipo que arrancou o esmalte dela. Aí, tá desse jeito. O Carlão tá aqui me ajudando também. Melhor pôr nesse, amor. Que aí você mexe... Pera aí. Que aí você mexe num e eu fico o outro. Ninguém atrapalha ninguém. Aí, ó. Esse fogo aqui é violento, ó. Né? Olha que delícia! Viu, amor? Você viu? Virou inteirinho. Gente, o hambúrguer tá virando inteirinho. Vê se não abaixa o fogo esse aí pra mim, né? É, porque senão... É violento. Uh! Gente, tô aqui, ó, filmando com a mão. O Carlão tá aqui, ó. No ovo. Mais tarde a gente vai fazer cinema também. Reventar pipoca. Aproveitar. O Carlão tá de folga amanhã. Aí os meninos inventam tudo, né? Vamos gravar pra vocês. Quase que não tô gravando, mas assim... Ah, é pra aproveitar isso aqui, ó. Ai, o primeiro é horrível pra sair, né? Tenta ali tirar. Ó. Isso, agora dá uma sacudida na pulseira. Vê se ele vai. Vai não, que ainda tem uma chasquinha, né? Aí, ó. Hum! Dá uma sacudida. E aí, ó. Prontinho. Deixa eu ver como que tá aqui, gente. Os hambúrgueres aqui ainda não tá bom, não. Deixar só mais um pouquinho desse lado, amor, e já tira, né? É, porque eu tenho errado tudo, deu mais. É. Que delícia. Deu fome agora. Ficou com fome? Agora deu uma fominha. Deixa eu virar aquele ali, já te dou pra você tirar isso, viu? Pegar um prato pra botar os óvulos. Ai, a carne tá muito cheirosa. Sentiu o cheiro? Agora subiu. Hambúrguer. Presumple, mussarela, hambúrguer. Ah, gente, esqueci de mostrar pra vocês, ó. Enquanto o Carlão tá gritando o ovo, eu tô olhando o hambúrguer. A gente colocou uma batatinha aqui também, ó. E aí vai ser o hot dog, hot dog, ó. O hambúrguer completão. Hambúrguer com fritas. Cervejinha do Carlão aqui. Aí, ó. Eu já vou pegar um prato pra botar os hambúrgueres. Você tem um negocinho de quebrar o ovo? Eu quero quebrar. Pegar aqui pra você. Gente, eu tinha baixado o fogo aqui, né, do hambúrguer. Agora, o Carlão tá fritando o ovo. Ai, tá. Tá um fritando do lado e espirrando o outro. E eu já vou tirar. Os hambúrgueres já tá praticamente bom. E a gente pôs só um fiozinho de óleo. Porque a própria carne do hambúrguer solta o óleo dela. Vamos tirar. Ficou o ovo. Que delícia. Ai, deu fome. Vou comer o meu com a meia boca do mundo. Cadê o hambúrguer, irmã? Vou botar mais. Vai ser oito pães pra fazer, né? Dois, quatro, seis, sete. Só mais três hambúrgueres, então. Vai. Vamos pegar o que eu vou, tá? Esse aqui vai ficar chamuscadinho. Carlão tá me entregando o hambúrguer. A gente esqueceu o ovo aqui. Mas esse aqui vai ficar bom. Vai. Eu gosto dele assim, ó. Bem passada. Tem gente que gosta de ficar gema mole. e lá, 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 lá. Foi com a querida, né? Aí, gente, ó. Agora é mais três hambúrgueres. Vamos fazer sete sanduíches. É, dois pro Carlão Dois pro Juan Um pra mim, um pra Sofim, um pro Cauã A gente é porque gosta de um mesmo Ó, amor, tá mole Gema mole, vira Eita Laceira, tá dividindo a concha, gente Só temos uma concha dessa aqui, ó Quero comprar uma de De inox Com cabinho de Como chama, amor? Cabo de madeira Boa Isso aqui é de plástico Mas ela é boa também Esse aqui eu ganhei de uma seguidora, sabe? Essa concha aqui Você lembra? Eu lembro até o nome dela, chama Hayla Hayla, o nome dela é bem diferente, por isso que eu lembro Aí, vai Mas tá dividindo, gente, a concha Eu e ele, ó No ovo, que é a única que tem, assim, espátula Pra tirar As criançadas já estão se banhando Ruânia, só que eu já vejo Enfim, você tava na minha sogra Aí nós já buscou eles Já limpinho Aí só o caô Falta pra tomar banho Pra gente comer Ai, que delícia Pode comer Cadê o sal? Você tá fechando salzinho? Quando ele tá no comecinho Eu vou aqui mexendo meu hambúrguer Fica agora o bicho Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Você trouxe mussarela? Sabe o que é bom fazer? Colocar o mussarela em cima do hambúrguer Não, mas eu boto aqui de volta Tá vendo que nem tem, olha, ó Fazer mais sequinho Deixa eu ler, gente Que a minha batatinha apitou Eu tô uma mexidinha nela E ler de novo Gente, já finalizamos os hambúrguers Deixei dois aqui Dois na frigideira Porque a gente vai colocar O mussarela em cima Carlão tá finalizando De fritar o ovo E aí eu já vou aproveitar E vou cortando os pães Pra poder já ir recheando, né Bora Eu tô click bem Desse Flávio Respeitando Acres 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 Desse 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 Aparei Desse 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 compartmentalOf Prontinho, gente Olha só, sanduíche pronto Vamos comer a noite do sanduíche Tá aqui a Divina Rosinho, Maguinho de lá O Carlão tá com três pão aqui, mas ele come só dois Eu pus no prato dele que é maior Com certeza quem vai comer o segundo é esse aqui Eu como só um mesmo As batatas Falta as batatas fritas Gente, agora sim Tá completinho, ó Coloquei as batatinhas aqui Pra gente comer Tem batata aí, Divina? Ruanzinho, Magu Olha o Carlão E é isso Vamos comer muito Semana inteira indo pra academia Pra chegar na sexta-feira Fazer uma Boquinha livre, né, Juan? Maravilha Sim Música Here we are, a million stars floating over our heads Beating hearts, falling apart, staying up to forget But baby, we'll fall We all go dancing down And paradise is found We're shaking up the ground Cause I ain't stopping now So I ain't stopping now No, I ain't stopping now I ain't stopping now Gente, prontinho, cozinha arrumadinha Ó, o Carlão lavou as louças Eu fui limpando essa parte aqui, fogão Limpei aqui em cima também Então vamos aí dormir com a cozinha arrumadinha Hum, chegou a hora da sobremesa É o que que vai ser a sobremesa, divina Bombões Ela não tá dando conta de abrir a caixa Ai, que delícia Uh, vou comer todos Ah, mamãe, não vai não Qual que é o do preferido do papai? Pega aí pra mim ver se você sabe o preferido do papai É o alpino Qual que é o outro? O mais preferido E o prestígio Hum O Mago já pegou o dele Qual que é o do Juan? Ih, Sofia Ih, Juan A Sofia pegou um seu É o negresco? Tem dois Tem dois, mamãe Prontinho Veio dois negresco Delícia Então come Não joga papel no chão Vai pular no lixo Gente Tudo ajeitadinho pra noite do cinema Colchãozinho da Sofia Dos meninos Ó, o Carlão foi lá de fora Levar ali o Pra passear com eles Rapidinho E aí a gente virou o sofá Só tirou o sofá dali Virou Juntou isso aqui tudo pra cá O Juan tava desenhando Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Tanto que o Juan Arrasa nos desenhos Olha isso Tá terminando esse de cima aqui, ó E aí enquanto eles estão aqui desenhando Tô organizando aqui pra gente deitar Divina Acabou a novela Não acabou? Agora a gente vai escolher um filme Pro cinema E ó que o Mago impôs pra fritar o Juan Hum Popoquinha Pode ser um de terror? Não Vou escolher um de terror Bem bom pra Divina Não, filha É de chueque não Tem que ser um pra nós todos Tá bom pro rango Nossa, Sofia Nesse rango Tá bom pro rango, mãe Sai da frente Tá bom pro rango Quem mandou você comer essa pipoca Nem pôs o filme ainda Qual que é isso aqui? Veloz e Furioso, né? Vamos escolher um filme, gente Minha mãe é uma peça Não tem? Tem sim O Juan gosta de Matilda, né, Juan? Tem Pai não gosta, mãe Eu gosto Seu pai não gosta não Vou pôr esse, ó Não Isso é sério Ah Ah, esse aqui da babá também é de terror Eu vou pôr esse, Sofia Não, mãe, não põe um da babá Não, mãe, não põe um da babá Você não quer um terrorzinho, não, nega? Não, mãe Olha o chueque Ah, não, filha O chueque é chato O chueque é bom, mas a gente viu essa semana Cadê? Volta Esse é bom Esse Então nós vamos pôr esse Esse é legal É engraçado e tá pra família toda Bate aqui Escolhemos o filme, bebê Bate aqui, minha princesa Hum, pipoquinha Eu levo pra 60, amor Quer pipoca? Cada um tem a gêmea que merece Gente, por último Cineminha em casa Eu sou 10 minutos mais velha Porque o cordão umbilical ficou enrolado no pescoço dela E ela me empurrou e eu não consegui Eu fiquei chitando ela, empurrando ela pra sair da minha mãe Foi assim que ela conseguiu sair depois É Ela ia ganhar um brilho também Bom, eu não sinto nem o quilo mais do que a cara Delícia Mas eu quero um pouquinho do seu bolo, tá? Então, amores, o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar com seu like De se inscrever no canal pra fazer parte da família E de me seguir e me acompanhar pelo Instagram Pra gente tá sempre coladinhos, beleza? Então, no mais, é isso, meus amores Fiquem todos com Deus Grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau